Simplesmente mais um vídeo de Anime Fighters. Um vídeo onde eu testo minha sorte, tento aprimorar meu time e mostro tudo que eu preciso fazer na minha conta. Assista o vídeo até o final pra conferir tudo e espero que vocês gostem. Bom, meus amigos, estamos aqui com mais um vídeozão de Anime Fighters. E cara, eu confesso pra vocês que a gente tá num momento meio chato agora. Por quê? Basicamente, né, a gente tem que arrumar o nosso time e pra gente arrumar o nosso time, a gente precisa de passivas divinas, né? Basicamente é isso. Então, qual que é a ideia por agora? Conseguir passivas divinas novas, exatamente isso. Conseguir, no caso, o personagem Worst Spirit, né? Que, no caso, é a divina mais forte atualmente. Tudo em Fused, ou seja, a gente vai lá e deixa aqui tudo duplicando. E conseguir essas passivas. E pra conseguir essas passivas, a gente fica girando em personagens comuns, personagens que gastam menos shards, basicamente. E, cara, atualmente é isso que a gente tem pra fazer na nossa conta. E também girar, né, pra pegar o personagem lá, a Revely e tudo mais. Só que a gente precisa deixar o nosso time mais forte. E pra deixar o nosso time mais forte agora... Ah, inclusive veio esse negócio, né, de Game Pass, galera. Game Pass pra colocar no inventário, não sei. Enfim, tem como agora, né? Inclusive a gente tem 54 tokens aqui. Deixa eu fazer o seguinte, velho. Vou comprar a poçãozinha lá, né? Eu não tenho nem mais trial shard pra comprar a poção. Deixa eu ver se tem alguma começando por agora, velho. Ahn, tem uma daqui 6 minutos. É suficiente, né? Tem aquela outra ali, só que aquela não compensa fazer. Galera, vou girar umas passivinhas aqui, mano. Por enquanto, sem o boost mesmo, tá? E aí, vamos ver como é que tá a nossa sorte hoje. Outro e roll. Vou colocar aqui todas as passivas divinas, só que é o que nos interessa. Use shards, né, basicamente. E fica aí infinito, cara. Quer dizer, infinito não, né? Porque tem 6 mil shards, então uma hora gasta, basicamente. A chance de pegar uma passiva divina tá 0.0065. Assim, não é uma boa chance, né, galera? Assim, eu só acho que não é uma boa chance. Mas enquanto eu espero a time trial, eu vou girar essas passivinhas aqui de shards, beleza? Então, acelera o vídeo. Então, galera, digamos que eu tenha perdido o tempo aqui da trial, velho. Eu realmente fiz isso, tá? Só que vai ter essa daqui 8 minutos, na verdade 5 minutos. E essa daí também eu acho que vai ser bom pra pegar uns shardsinho, porque a gente limpa ela muito rápido. Bom, vamos ver se dessa vez também eu vou perder, né? Porque, rapaz, tá difícil. Dessa vez eu vou ficar só literalmente esperando. E tá, galera, começou aqui então, mano, a trial. Vou tá ativando aqui o super drop boost também, né? E ligar aquele querido auto-ataque, velho. Então, bora lá limpar a dungeon todinha. Vamos ver, velho. Eu não lembro o quanto de shards que dá aqui. Se eu não me engano, o que mais dava shards mesmo é na Greater Time Trial, né? Se eu muito não me engano. Posso estar enganado, pode ter mudado. Que é o que geralmente vem mais baú, basicamente. Nossa, eu tô sem o artefato, galera. Tô sem o meu artefato, velho, de drops. Eu esqueci de mudar. Mas não tem problema, né? Assim, vou farmar bem menos, com certeza, tá? Já quero deixar isso claro pra vocês aí. Mas eu quero pegar o suficiente só pra, pelo menos, a gente pegar uma poção de passiva. Vamos ver se gravar aí o vídeo, né? Girando passiva e tudo mais nos dá sorte aí, cara. Porque tem hora que essa passiva divina complica demais pra vir, hein, mano? Nossa, galera, tem hora que você fica ali e parece que não tem nem chance de pegar, tá ligado? Só que, na verdade, tem chance, só que, às vezes, o jogo complica mesmo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou gastar meus tokens de Winter passiva, tá? Porque aí se vem a Snowstorm ali, ou alguma passiva dessa, aí é GG demais. E é nisso que eu quero gastar a poção de passiva, né? Que é 7500 Time Trial Shard. Será que eu consigo farmar nessa trial aqui, galera? Eu tô com medo de não dar, velho. Eu tô realmente com medo de não dar pra farmar nessa trial aqui. Aí vai ser problema, hein, mano? Aí vai ser complicado demais. Inclusive, cara, eu vou falar uma sugestão aqui que eu já tinha há muito tempo pra esse jogo, tá? Eu não sei se quebraria o jogo isso. Inclusive, é até uma pergunta aí, talvez, pra algum mod do Anime Fighters. Mas uma coisa, uma sugestão, tá? Assim, em questão de dano, a gente sabe aí que tem várias coisas que você precisa fazer, né? Pra conseguir fazer a trial insana e tudo mais. E esse é o objetivo mesmo, né? Eu acredito nisso. Porém, poderia vir aí acessório pros nossos personagens, sabe? Ou até mesmo cosméticos pros nossos personagens principais. Por que eu pensei nisso, cara? Porque seria uma maneira a mais de aumentar o seu dano, tá? Não necessariamente precisa ser a melhor maneira, mas uma maneira a mais de também melhorar seu dano. Pra ter mais coisa pra criar conteúdo também. E eu afirmo aqui, tá? Eu afirmo aqui, como criador de conteúdo, eu gostaria muito, tá? No caso aí, se tivesse alguma maneira que compensasse, que valesse a pena, né? Gastar Robux. Gastar Robux com cosméticos no Anime Fighters. Que desse um bonuzinho a mais ou algo do tipo. Claro que teria que ter alguma forma que você conseguisse ir jogando, né? Óbvio. Só que pra quem não tiver paciência pra informar e quiser gastar Robux vulgo o Plik, dá pra gastar também os Robux, tá ligado? E eu acho que seria muito bacana um sistema de cosméticos ou de equipamento pros nossos personagens. Tipo espada que dê bônus ou algo do tipo. Ah, Plik, isso aí vai ser cópia de tal jogo. Mano, faz tempo, faz tempo no Roblox que o jogo copia o outro. Então, né, galera, já passou essa época aí já, né? Se for pra copiar, faz melhor e tá tudo certo. E se fosse pra falar de cópia desse estilo de jogo, o Anime Fighters foi o primeiro, mano. Foi um dos primeiros, tá? Claro que tinha o Pet Simulator X, o Pet Simulator, na verdade, né? Que antes do Anime Fighters já tinha o Pet Simulator. E aí pensaram na versão anime, né? E tudo mais. Só que aí virou febre, né? Virou febre esse tipo de jogo. Bom, eu vou agora parar de fazer essa trial aqui. Porque simplesmente eu já consegui os charts que eu queria. Então não tem necessidade de eu continuar fazendo. Agora eu vou vir aqui nesse NPC e vou trocar pela Passive Lucky Boost, né? Obviamente que a gente já vai tá utilizando isso daí, né? Pronto, perfeito, maravilhoso, lindo de bonito. E agora, galera, é o momento da gente girar passiva. Ah, Plik, é chato assistir isso no vídeo. É passiva, ficar girando passiva. Meus amigos, infelizmente, no momento que eu estou no jogo, é isso que eu tenho que fazer, sabe? Eu sei que às vezes é chato, porém eu trago de um jeito acelerado e tento conversar com vocês pra ficar um pouco descontraído isso, tá ligado? Infelizmente, mano, infelizmente é uma parte do jogo que a gente tem que fazer. E é uma parte que muitas das vezes fica chata de ficar assistindo. E eu entendo, eu sei disso. Só que também não tem muito o que fazer, tá ligado? Inclusive, eu já vou mudá-lo direto nessa aqui, que tá com um Balth Hunter aqui. Vou logo usar tokens e beleza, mano. A gente tá com o passivo increase, né? A gente tá... Deixa eu ver aqui rapidinho. Só pra confirmar se eu não fiz besteira aqui nos artefatos. Deixa eu ver se tá tudo certo. Tá, improve passiva chance, perfeito. A gente tá com o boost. Galera, tamo do melhor jeito possível pra tá girando essas passivinhas, tá? Só que assim, a chance ainda é muito baixa. Então, se vir, a gente tem que comemorar muito, mano. Se vir uma passiva divina nesse vídeo, já vai ajudar demais. Inclusive, cadê o personagem que eu tava mudando passiva, velho? Já perdi de vista? Aqui, ó. Exmas Leader. Beleza. Astral ou Snowstorm, mano. Se vir um desses dois, a gente tá da hora demais. A chance é muito baixa, galera. Mas, eu tenho que acreditar, velho. Vamos ver se no vídeo aqui eu tenho um pouco mais de sorte. Porque assim, né? Às vezes no off, às vezes eu cago. Às vezes demora muito. E aí eu gasto tudo e não vem nada. Tem essas duas versões. Às vezes eu consigo rápido e inesperado. Sério, já aconteceu, gente. Já aconteceu de eu, por exemplo, deixar girando aqui. Esquecer que eu deixei girando. E voltar e ter o Broken Limiter ali. Que inclusive foi como eu consegui um deles. E assim, é tudo na cagada. Aí quando eu me preparo todo, coloco o artefato. Coloco o boostzinho aqui. Nunca dá certo. É sempre assim, tá? Já vou adiantar pra vocês. Mas a esperança é a última que morre. Inclusive, vocês estão assistindo o vídeo até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque são vídeos todos os dias aqui no canal. Inclusive, vocês viram que passou ali a Snowflake, né? Sinal que tá chegando em umas passivas mais rarinhas. Ou talvez é o jogo, né? Fingindo que tem chance aí de vir alguma coisa. Ia ser maneiro, velho. Realmente ia ser maneiro se viesse alguma passivinha boa, né? E eu sei que já tá de um modo rápido girar passiva. Porém, pra vídeo, velho. Seria muito bacana se tivesse um jeito mais rápido ainda pra girar passiva. Eu não sei se é possível isso, Anime Fighters. Mas, né, falando aqui uma sugestão. Como criador de conteúdo. Por exemplo, eu tô conversando aqui agora, tá girando passiva, né? Beleza, tá indo uma por uma. Agora, imagina se na minha tela aqui, tá duas por duas, né? Eu não sei se isso é possível, né? E provavelmente só funcionaria com o auto-reroll ativo. Porque assim, aí você seleciona a passiva que fica. E se vir em uma das duas, para. Se não, não para, né? E você perde. Aí teria que ser bem explicado isso. Mas aí também, quem for youtuber vai falar isso pra galera também. Eu acho que isso aí se espalha fácil. Eu acho que desse jeito dá pra fazer, né? Se no auto-reroll aqui você quiser. Pode ser até uma Game Pass, velho. Sei lá, ou alguma outra coisa. Que deixe girando duas passivas ao mesmo tempo. Um pouco mais rápido, né? Porque assim, girar 11 mil shards. Você entende que não dá pra fazer isso num vídeo? É muito chato fazer isso num vídeo. Até dá, na verdade. Só que não tem como mostrar pra galera girando esse tanto de shards. E eu gostaria que tivesse algum jeito de a gente girar muitas passivas rápido, né? Pra dar pra mostrar o resultado. E ficar algo legal. Ficar algo maneiro de se fazer. Tipo, ah, eu farmei tantos tokens e vou torrar tudo. Ó, veio o Twilight, hein, galera? Farmei, vai. Vamos por 30 mil tokens, 40 mil tokens. Vou gastar tudo aqui e gastar rapidão esses 40 mil tokens. Imagina que maneiro de assistir isso no vídeo. E não só pra assistir no vídeo, como também pra jogar, né? Ah, sim, só dando umas sugestões aqui. Não sei se vai dar pra captar essas sugestões. Mas é porque realmente tá começando a ficar meio maçante demais fazer isso aqui. Não sei se é porque eu já jogo o jogo há anos também, né? Tipo, eu já vi essa tela inúmeras vezes. Mas eu acho que todo mundo concorda. E eu sei também que em algum momento, quando a gente tiver muita passiva divina, nunca mais a gente vai precisar fazer isso, tá ligado? Porque em algum momento que a gente tiver muita passiva divina, a gente só vai se preocupar com as novas daí. Aí se a gente quiser fazer a combinação perfeita e tudo mais. Só que a minha situação é a seguinte. Eu preciso colocar passiva em 19 personagens. E eu não tenho tanta passiva divina assim pra colocar em 19 personagens. Mas enfim, eu acho que eu já falei muito enquanto tá girando passiva aqui. Vamos acelerar, vamos terminar esse boostzinho girando, galera. E vamos ver o que a gente consegue, se a gente conseguir alguma coisa. É galera, tentei bastante aqui, mano. Foi muito token, velho. Vocês podem ver aqui que eu tirei realmente bastante token nesse tempinho. E não veio nada. Ficou até mais tempo, na verdade, do que a poção. Deixa eu fazer, inclusive, um spinzinho grátis aqui, né, mano? Que não pode descartar. Tá ligado? Vai vir aqui um super luck, né? Fazer o quê? Nossa, galera. Tô pegando quase esse negócio aqui de luck, ó. Mais duas luck. E só precisa de 10 mil horas. Pouca coisa, né, mano? Só 10 mil horas de jogo. E a gente pega essa luck a mais, tá ligado? Ah, pouca coisa, né, mano? Se bem que, se eu jogasse desde o começo do jogo mesmo e nunca tivesse deslogado minha conta, quantas horas eu teria, será? Eu não lembro que dia lançou o jogo, mas vamos ver o top horas. O top horas tem 21.305 horas, velho. Literalmente. O cara que mais gastou Robux ainda continua sendo o Dinox, né, mano? 5 milhões de Robux. Cara, eu não apareço aqui, galera. Por quê, velho? Basicamente, o Robux que eu gastei na época, que precisava gastar, né, basicamente, foi em passiva. Então, não aparecia ali. O que os caras faziam, né, basicamente, era comprar personagens de Robux pra aparecer no top. Mas, com certeza, eu apareceria se tivesse os negócios de passiva, né? Porque, antigamente, passiva não era uma coisa fácil de conseguir. Era uma coisa que, realmente, ou você gastava Robux ou fazia raid o dia inteiro pra conseguir girar passiva, né? Às vezes eu fico me perguntando se era isso que fazia a graça do jogo, de girar passiva e tudo mais. Porque, antigamente, por mais difícil que era girar passiva, era muito mais emocionante girar passiva, né? Hoje em dia, quando a gente tá girando passiva, a gente só espera vir uma passiva divina, basicamente. E a gente sabe que uma hora vai conseguir, é só, literalmente, ter paciência. É definitivamente isso, mano. Só ter paciência. E agora, né, eu poderia até fazer dungeon também, pra conseguir uns passivos e tokens a mais e tal. Porém, às vezes, até compensa mais a gente conseguir os chardzão, velho, dos mundos aleatórios. E girar em comum mesmo, né? A gente ficou girando em personagem comum e já era. Ó, vocês podem ver, tem a Interestelar aqui, tem essa outra passiva divina, Broken Limiter. Tem essa, essa, essa. Então, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis passivos divinas. É, sete. Sete passivos divinas. Se eu não contei errado, são sete passivos divinas soltas que temos até o momento pra colocar no nosso time, tá ligado? E olha só, esses daqui são Cursed Dragon King ainda. Cursed Dragon King. Essa aqui é a Worsh Spirit. Então, basicamente, a gente teria que pegar primeiro a Worsh Spirit, né? Infused. E por algum motivo, até hoje, eu não consigo equipar essa, velho. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se bugou esse personagem. Eu faço a mínima ideia, cara. Eu só sei que não dá pra equipar de jeito nenhum. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar, eu acho que eu vou mudar a passiva aqui pra ver se funciona. Vamos ver, galera, sério. Eu tô muito agoniado com isso, mano. Deixa eu vir aqui no Token Transfer. Na verdade, aqui, ó, o negócio de converter. Ah, eu nem tenho Requiem, na verdade, pra converter, né? Mas a gente, pelo menos, tem dois ali, que é o suficiente. Ó, essa daqui, né, mano, que tá bugada? Deixa eu ver. Deixa eu ter a certeza. Ó, essa mesmo, ó. Vou colocar ela aqui e vou mudar por, sei lá, um personagem com um Astral, será? Não, não. Broken Limiter. Interestelar. Cara, eu acho que eu vou trocar um desse Interestelar aqui, só pra ver se eu consigo equipar esse personagem, tá ligado? Eu quero realmente equipar o personagem, só isso. Então, vamos lá. Vamos selecionar esse, troca esse aqui, ó, por esse. Pronto. Token Transfer. Beleza, vou fazer o Equipe Bash agora. E não foi! Cara, por que não tá funcionando esse personagem, cara? Eu não faço a mínima ideia, galera. O personagem tá bugado, cara. Não sei o que que tá acontecendo. Eu não consigo equipar aquele personagem. Ó, se alguém puder desbugar esse personagem da minha conta, por favor, cara. Olha só meu personagem aqui que eu não consigo usar, simplesmente porque o jogo não quer, cara. Que revoltante. Não sei o que aconteceu nesse personagem. Inclusive, vamos ver se a gente consegue mexer alguma coisa nele. Pra ver se ele volta a funcionar, cara. Sei lá. Na verdade, não tem nem o que mexer, né? Porque se eu vim aqui no Destiny Island, com certeza esse personagem tá maximizado. Que eu não deixo meus personagens aí tá maximizado, né? É esse aqui, velho. Tá todo maximizado. Não tem o que fazer. Vai ficar bugado mesmo. Deixa eu ver se eu tenho boost ainda de time. Ou se já acabou. É, já acabou, galera. Será que eu compro mais um? Porque não compensa, né, velho? Não compensa. Aumenta muito pouco. Eu não vou gastar Robux nisso não, na verdade. Aumenta muito, muito pouco, velho. Eu não sei se eles bugaram esse evento. Eu não sei. Aumentou só um X. Eu não lembro se era isso que eu realmente fazia. De aumentar só um X. Mas, por exemplo, hoje em dia, com o artefato, ó. A gente vem aqui no Challenge Hub. Vamos mudar nosso artefato? Com o nosso artefato, a gente fica com muito mais tempo, né? Tipo, fica com um papo de 60. Um a mais nem vai fazer tanta diferença. Ó, vou colocar aqui o time de Time, né? Olha lá, 27.37 agora. Não, 50, né? Que duplicou, não tinha carregado. Tem como a gente usar o personagem também. Que a gente usa aqui é o Earth Spirit. Já aumenta mais um pouco. E também tem outra parada que a gente pode fazer. Que é usar o Super Time Boost. Que no momento eu só tô com o Time Boost normal. Tô com um pouco Charge também, né? Eu posso até comprar aqui dois? Pronto. Comprei dois aqui, perfeito. Vem aqui e usa o Super Time Boost agora, ó. Vamos ver quanto que vai ficar lá agora, galera. Olha lá, 60.65x. E é literalmente só esperar esses personagens duplicar, né? E aí, gente, vai ter quatro Earth Spirits aqui a mais. Só que no caso tava duplicando. E aí eu vou ter que fazer isso, entendeu, galera? E aí eu tô também com pouca ideia de vídeo pra fazer aqui no Anime Fighters. Porque não tem mais muito o que fazer. E eu não quero trazer um vídeo só girando passiva o vídeo todo, né? Eu não sei. Eu não sei o que eu posso fazer aí de vídeo legal pra vocês aqui nesse jogo. Porque realmente tudo se tornou muito repetitivo. E eu acho que começa a ficar chato. Não só pra jogar, mas como pra trazer vídeo. Mas basicamente, esse foi o vídeo, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado um pouco. E me digam aí se vocês querem vídeo de Anime Fighters. Mesmo sendo essas coisas repetitivas. Eu preciso saber muito a opinião de vocês. Que é o que vai demandar, né? Os vídeos aí do canal. Se vai sair mais vídeos de Anime Fighters toda hora. Ou se vai reduzir a frequência dele. Mas basicamente é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço pra todos vocês. E tchau!